Pois é, e os dados não são animadores. No sistema hospitalar, o colapso já é uma realidade aqui na capital. Hospitais públicos e particulares estão com 100% de ocupação de leitos para tratar a Covid. Na rede privada de Belo Horizonte, não há mais vagas para o tratamento de pacientes com a Covid-19. No SUS, há 35 vagas disponíveis, do total de 393. Na cidade, a ocupação total, somando a rede privada e os hospitais públicos, bateu um novo recorde e chegou a 96,6%. Das atuais 746 vagas, 720 estão com doentes graves, ou seja, restam apenas 26. O Hospital da Unimed, em BH, já anunciou que não tem mais vagas para tratar pacientes com a doença. No Hospital Eduardo de Menezes, os leitos de CTI, que atendem exclusivamente a pacientes com a Covid, estão todos ocupados. Na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 99%. No Hospital Júlia Kubitschek, a taxa dos CTIs chega a 92,5%. No Hospital da Baleia, a enfermaria de Covid está com ocupação de 100%. Foram abertos leitos extras de CTI para atender à demanda, que hoje está com ocupação de 110%. A situação está realmente crítica, como tem sido muito bem divulgado aí pela mídia. Os hospitais estão nas suas unidades de UTI, com quase todos com lotação máxima dos pacientes de Covid e os pacientes não Covid também. Então, estamos com lotação bem expressiva. Ainda nas enfermarias, houve esse aumento também muito expressivo. A gente está em torno aí de 90% de ocupação. E, assim, os últimos dez dias a gente veio só no cenário de aumento, não teve redução.